Bom pessoal, bom dia. Obrigado a todos pela presença. Gostaria de agradecer aqui ao professor Gilberto pela oportunidade de estar fazendo essa apresentação. O que eu gostaria de discutir um pouco aqui hoje é em que medida modelos baseados em agentes, eles podem ser utilizados como uma ferramenta útil para policy makers, de um modo geral, e para bancos centrais mais especificamente. Então, aqui só um pequeno disclaimer, que eu tenho que evitar problemas. Essas opiniões aqui são estritamente pessoais, não necessariamente refletem a opinião do Banco Central. Eu vou abordar aqui vários pontos que já foram levantados pela Esther. A crise de 2008, ela teve como consequência uma enxurrada de críticas aos modelos DSGE. Talvez eu seja um pouco mais indulgente com a modelagem DSGE do que a Esther. Eu coloquei aqui uma citação do do Trichê, que à época era presidente do Banco Central Europeu. Então, dá para ver aqui que ele expressa um completo desalento com as ferramentas macroeconômicas disponíveis à época. Ele não cita nominalmente DSGE, mas a gente sabe que é disso que se trata. E ele fala aqui que esses modelos falharam em prever a crise. Eu acho que aqui a gente pode traçar um paralelo com o futebol, o que acontece com o futebol. Então, enquanto a seleção está ganhando, as críticas não aparecem. Então, todos os críticos são uns pessimildos. Enquanto o modelo funciona, está tudo bem, o modelo é ótimo, perfeito. Mas aí, quando a seleção perde, aí as críticas aparecem e a maior parte delas não procede. Inclusive, antes, como a Esther já colocou, antes da crise, muitas críticas à modelagem DSGE já existiam, mas elas eram, em grande parte, ignoradas. Então, eu acho que um bom ponto de partida para essa discussão é colocar em que, de fato, os modelos DSGE falharam. Então, quando a procedência de uma abordagem nova, é o caso do ABM, então ela depende, em grande parte, das lacunas da metodologia incumbente que ela é capaz de preencher. Então, primeiro, o DSGE não estima a possibilidade de ocorrência de crise, ele sequer considera a possibilidade da crise ocorrer endogenamente, como foi o caso. Então, em segundo lugar, eles não possibilitam nenhuma ferramenta que permita você avaliar os desdobramentos da crise. Como que a crise vai aparecer num setor específico, no caso, o setor imobiliário norte-americano, foi um dos principais focos da crise. Como que isso se alastra para os demais setores da economia. E, por último, ele não apresenta nenhum mecanismo através do qual seja possível solucionar ou, pelo menos, amenizar a crise. Então, com todas essas críticas ao modelo DSGE, nós tivemos dois tipos de desdobramento. Primeiro, uma melhoria nos próprios modelos DSGE. Então, foram incluídas fricções financeiras, que assumiam a forma, principalmente, de informação imperfeita, com o objetivo de explicar por que o crédito, por que o lado financeiro afeta o lado real. Que era uma coisa que estava faltando nesse tipo de modelagem. Eles procuraram, eles introduziram essas fricções financeiras numa tentativa de explicar um pouco esse fenômeno. Heterogeneidade. Ainda que uma heterogeneidade muito leve, na forma de, basicamente, dois tipos de agentes apenas. E racionalidade limitada. E uma outra, um outro desdobramento, foi o desenvolvimento de metodologias alternativas. Dentre as quais, a mais promissora, pelo menos do meu ponto de vista, é exatamente a modelagem baseada em agentes. Então, só para deixar claro do que a gente está falando aqui, nós estamos tratando de modelos computacionais baseados em agentes. Então, você tem alguns modelos, de modelos de agentes interagentes heterogêneos, que são mais simples e possuem solução analítica, através de alguma técnica da física estatística ou cadeias de Markov. Então, não é disso que a gente está falando aqui. A gente está tratando de modelos computacionais extremamente complexos, sem solução analítica. Então, são modelos nos quais agentes, como firmas, bancos, etc., eles interagem de acordo com regra simples, seguindo uma sequência de eventos. Então, só para dar um exemplo, a firma, ela decide o quanto ela quer produzir, decide o quanto ela vai, a partir do quanto ela quer produzir, comparando com os recursos próprios que ela tem. Ela decide o quanto ela vai pedir de emprestado para o banco, o banco, de acordo com alguma regra, baseada no grau de risco da firma, por exemplo, no seu grau de alavancagem, vai decidir o quanto ele vai emprestar para essa firma. A firma, então, a partir do que ela tem de recursos próprios, mais recursos de terceiros, ela decide o quanto ela vai produzir. Aí você tem o consumo, elas realizam seus lucros, firmas que quebraram, que tiveram prejuízo, tiveram um patrimônio líquido negativo, saem do modelo, e você tem o início de um novo período. E, ao longo de todo esse processo, todas as variáveis de interesse, como o produto, os preços, a alavancagem, etc., eles vão sendo registrados para serem analisados posteriormente. Então, o primeiro modelo baseado em agente, de que se tem notícia, foi desenvolvido nos anos 30 por um físico chamado Enrico Fermi. Então, para analisar problemas relacionados ao transporte de nêutrons, dá para ver que os italianos estão envolvidos com modelagem baseada em agentes desde a sua gênese. Então, alguns ABMs clássicos em economia. Você tem o modelo do Orkut, que é um modelo simples, provavelmente o primeiro modelo de ABM aplicado, a economia, que era basicamente unidades que recebiam inputs e produziam outputs a partir desses bens intermediários. E, talvez, um modelo clássico, mais famoso de ABM em economia, seja o modelo de segregação racial de Schelling. E ele é muito interessante, porque ele deixa muito claro uma das principais características da modelagem baseada em agentes, que é o comportamento emergente. Então, no modelo do Schelling, você tinha agentes com um alto grau de tolerância racial, e, mesmo assim, o resultado agregado era uma sociedade segregada racialmente. Então, ou seja, o comportamento agregado destoa completamente dos comportamentos, das características individuais que compõem o modelo. Então, porque seria de se esperar que pessoas racialmente tolerantes dessem origem a uma sociedade não segregada racialmente. Não segregada racialmente. Modelos baseados em agentes, eles têm uma extensiva aplicação em várias outras disciplinas, até mais do que, muito mais do que nas ciências sociais, como biologia, física, computação. Um aspecto que atrapalha um pouco, que limita a aplicação de ABM em ciências sociais, em economia em particular, talvez limitasse, não seja o termo mais correto, mas ele compromete um pouco os resultados, é a imprevisibilidade das interações, no caso das ciências sociais. Então, se duas moléculas interagem, eu tenho uma boa noção do que vai resultar disso. Agora, por exemplo, se uma firma interage com um consumidor querendo vender o seu produto, é muito difícil você saber o que vai dar nisso, se o cara vai comprar esse produto ou não. Só fazendo uma comparação aqui entre as características do DSGE e do ABM. Então, o DSGE, como ele pressupõe uma solução analítica, ele adota uma série de hipóteses simplificadoras e uma delas são as expectativas racionais. Ele trabalha também com a linearização ao redor do ponto de equilíbrio. Ele pressupõe o agente representativo, ou seja, o reducionismo, é o resultado disso. Então, o resultado agregado é simplesmente uma extrapolação do comportamento individual desse agente representativo. Mesmo quando ele trabalha com uma heterogeneidade leve, ele calcula a média, o comportamento médio, digamos assim, estabelece que esse é o comportamento do agente representativo, e o resultado agregado é a mera extrapolação desse comportamento do agente representativo. ele tem poucos parâmetros livres e ele assume que crises podem ser tão somente frutos de choques exógenos. Agora, o ABM, por outro lado, ele trabalha com uma racionalidade limitada ou heurística, os agentes seguem regras simples de comportamento. As interações são fortemente não lineares, os agentes são heterogêneos, e isso, combinado com as interações não lineares, resulta em comportamento emergente, que é aquilo que eu acabei de mencionar, um comportamento agregado que não corresponde aos comportamentos individuais. Ele possui muitos parâmetros livres, o Eurace, por exemplo, que é um modelo que a gente vai, eu vou mencionar um pouco mais para frente, ele é um modelo gigantesco, então ele se propõe a simular a economia europeia. Então, tem países, tem câmbio, tem os produtos nacionais, é uma coisa imensa. Então, se você não tem limitações do ponto de vista computacional, você pode fazer um ABM o quão grande você queira, aí a sua imaginação é o limite. E aqui, que é o pulo do gato, o grande, na minha opinião, a grande contribuição que o modelo baseado em agente pode dar para policymakers é isso. A crise, ela pode resultar também de interações endógenas. Então, esse é um ponto que vai ser explorado um pouco mais para frente. Os resultados. Então, o DSGE, ele é basicamente quantitativo, ele possui solução analítica, ele é muito adequado para previsão de curto prazo, então, o DSGE, via de regra, ele pode ser representado por um VAR, aí você faz a estimação econométrica dele. Como ele tem a solução analítica, a causalidade é mais clara, e ele possui um alto viés, só que, ao mesmo tempo, uma baixa variância. O ABM, então, ele é basicamente qualitativo, ele até te dá um resultado quantitativo, mas, assim, como eu vou discutir mais adiante, logo na sequência, você não pode levar isso em consideração por conta da variância, a alta variância do resultado que ele te dá. Ele tem uma solução numérica ao nível do agente, por exemplo, então, a firma, ela já estabelece o quanto ela vai produzir, e isso depois é agregado, ele é muito adequado para reprodução de fatos estilizados e para simulação de cenários. identificar causalidade no ABM é muito complicado por conta dessas fortes interações não lineares, então, a gente fala em correlação, então, ele aponta correlações, a gente tem que ser mais cauteloso ao falar em causalidade dentro do ABM. E, aqui, o ponto que eu acabei de mencionar, ele possui um baixo viés, mas uma alta variância. Então, para exemplificar esse último ponto, eu coloquei aqui um modelo que eu desenvolvi junto com o professor Gilberto, um modelo relativamente simples, Então, nós rodamos 40 simulações partindo das mesmas condições iniciais. Então, notem na figura aí da esquerda que, mesmo partindo exatamente das mesmas condições iniciais, ele gera produtos de níveis absolutamente diferentes. Aí, quando você calcula a média, que é essa figura da direita, você vê que ela se assemelha bastante ao ciclo de negócios. Então, ele consegue reproduzir com uma boa fidelidade fatos estilizados, mas a variância dele é muito grande. Então, para você obter resultados usáveis em ABM, digamos assim, você precisa fazer um número muito grande de simulações e considerar essa média. Você fala que é o produto, né? Oi? Você explica que é o produto, essa realização. Isso, isso, é o PIB. É, seria o produto real. O produto da economia. Isso, exatamente. Por que usar ABM? Por que a policymaker deveria usar ABM? A primeira razão, talvez, seja a mais óbvia, né? A ideia de você ter um zoo of models. Então, não faz sentido eu selecionar a priori de qual modelo eu vou querer ter os insights. Faz muito mais sentido eu ter, eu me valer de uma série de modelos, analisar os insights de todos esses modelos, e daí o policymaker leva em consideração aquilo que ele achar pertinente ou não. e como o ABM ele possui princípios distintos de modelos de equilíbrio geral, então, heterogeneidade, racionalidade limitada, interações não lineares, ele vai gerar insights distintos, ou seja, ele não vai gerar, dificilmente ele vai te dar o mesmo insight que um DSGE daria. esse aqui é um aspecto chave, então, ele pressupõe que as crises podem ser endógenas. Então, ele pode te apontar tanto as causas dessas crises quanto políticas para que você a amenize. Então, se eu acho que, por exemplo, a Terra pode sucumbir frente ao aquecimento global, e esse aquecimento global é causado pela emissão de gases, então, eu tenho uma proposta para reduzir esse problema, para evitar esse problema, olha, vamos reduzir a emissão de gases. Agora, se eu acho que a Terra só vai acabar se ela for atingida por um asteroide, aí eu não tenho o que falar. Então, o fato de eu ter, de eu considerar a possibilidade das crises ocorrendo endogenamente, isso me traz possibilidades em termos de causas, identificar as causas desse problema e como eu posso combater. Então, e por último, em modelos baseados em agentes, eu consigo tratar de questões que são impossíveis ou mesmo muito difíceis de se tratar em modelos de equilíbrio geral. Então, aqui eu vou dar dois exemplos. Coordenação de políticas e regulação macroprudencial. Um banco central, ele possui dois objetivos principais. Um deles é a estabilidade macroeconômica, que é minimizar a variação de produtos e preços, basicamente. e o instrumento básico que o banco central usa para isso é a política monetária. E o seu segundo objetivo principal é a estabilidade financeira, a estabilidade dos mercados financeiros, que ele persegue através da regulação prudencial. Então, aqui, eu tenho uma representação estilizada de uma, de redes financeiras dentro da economia. Então, eu tenho esse layer superior que seria a parte financeira, seriam os bancos. Então, esses links entre eles, a gente pode interpretar, por exemplo, como um mercado interbancário. Embaixo, você tem o setor real, que seriam as firmas. Você pode ter links entre essas firmas, no caso, a firma EID. Você pode supor, por exemplo, que elas têm um trade credit entre elas. E você tem também uma rede bipartida que é dos bancos para as firmas, empréstimos bancários para essas firmas. Então, aqui, o layer de cima seria o objeto da regulação prudencial e esse layer de baixo seria o foco da política monetária. Mas, o que acontece? como a gente acabou de ver, você tem interações entre os elementos dos diferentes setores. Ali no gráfico anterior, a gente tinha esses empréstimos, por exemplo, dos bancos até as firmas, de modo que os setores estão interligados. Então, uma política, ou a monetária ou a prudencial, pode afetar o alvo da outra. Ou seja, a política monetária pode afetar o setor financeiro e vice-versa. A prudencial pode afetar o setor real. Então, por exemplo, a gente pode pensar numa política monetária que decida pela diminuição dos juros. Então, isso vai diminuir a rentabilidade de um modo geral dos agentes financeiros e, para compensar essa perda de receitas, pode ser que eles se engajem em atividades de maior risco retorno e isso acaba atrapalhando trazendo uma maior instabilidade financeira, uma maior falência de firmas, por exemplo. Então, ou seja, se você não tiver uma coordenação entre essas duas políticas, você pode ter um resultado subótimo. Eu arriscaria a dizer que o fato de você poder incorporar redes complexas em modelos ABM seja a principal vantagem de se trabalhar com eles. Modelos de equilíbrio geral, você até consegue lidar com interações, mas em um sentido muito mais limitado, só se você supor interações globais. Então, por exemplo, pensar no mercado bancário, onde todos os bancos estejam interconectados, do mesmo modo, e um choque em um dos bancos teriam o mesmo efeito sobre todos os outros bancos dessa rede. Mas nós sabemos que no mundo real não é assim que acontece, as redes são complexas. Então, se um elemento da rede vai ser afetado por um choque em um outro componente dessa rede, vai depender da posição de ambos nela, vai depender se há alguma conexão, se há uma linha entre eles ou não. Então, é o que a gente chama de geography matters. Então, a posição importa. A sua colocação na rede faz toda a diferença, assim como a colocação na rede do elemento que sofre o choque. Estão falando agora da regulação macroprudencial. Então, com a crise de 2008, a gente teve uma mudança de paradigma. Até a crise, achava-se que a regulação microprudencial era suficiente para garantir a estabilidade financeira. Então, adotavam-se políticas, apenas políticas microprudenciais, como, por exemplo, o índice de Basileia, que é simplesmente você estabelecer um teto para a relação entre os ativos ponderados pelo risco sobre o capital das firmas. dos bancos, perdão. Só que a crise deixou muito claro que não basta, para garantir a estabilidade macro, não basta você olhar para a estabilidade micro. Então, se você tem agentes conectados, seja via balanço, o ativo de um é o passivo de uma outra firma, ou pelo uso do mesmo modelo de precificação de risco, que vai levar esses agentes a terem o mesmo portfólio de risco, se você tem um choque em um dos elementos, mesmo que todos eles sejam saudáveis, essa crise pode se alastrar e comprometer uma parte significativa do sistema. então começou-se a se considerar políticas macroprudenciais. Então, um exemplo clássico, você estabelecer um limite ao loan to value. Isso é muito forte no mercado imobiliário, por exemplo. Então, ficou muito claro que a estabilidade micro é diferente da estabilidade macro, ou seja, a instabilidade macro é um fenômeno emergente, ou pode ser encarada como tal. E no modelo de equilíbrio geral, como foi discutido, reina a visão reducionista. Dentro de um modelo de equilíbrio geral, se você tiver todos os seus agentes estáveis, você vai ter uma estabilidade macro também. Então, você tem essa dificuldade em tratar esse fenômeno emergente dentro de um modelo de equilíbrio geral. como você usa, como você pode usar um modelo baseado em agente para a execução de política? Então, primeiro, você calibra o seu modelo de modo que ele reproduza satisfatoriamente os fatos estilizados que você considerar relevantes, por exemplo, a distribuição de retornos, ou o que quer que seja, a autocorrelação dos preços. Então, você tem que garantir que o seu ABM seja um Data Generating Process. Não há unicidade nessa ideia. Você pode ter vários Data Generating Processes, mas você tem que pelo menos garantir que o seu modelo ABM seja um deles. Em seguida, você faz uma análise de sensibilidade com várias simulações, como eu falei antes. em geral, os trabalhos fazem em torno de 100 simulações. Aí, você pode fazer de duas maneiras. Você pode comparar diferentes políticas, por exemplo, se uma regra de Taylor tradicional é mais eficiente do que uma regra de Taylor que inclua o Leaning against the Wind. Aí, você pode fazer um simples teste de diferença de média e ver se, por exemplo, uma delas gera um produto maior do que a outra. um produto de equilíbrio maior do que a outra. A segunda maneira é você fazer análises para vários valores de um parâmetro de interesse. Por exemplo, a sensibilidade, considerando ainda o exemplo aqui de uma regra de Taylor, a sensibilidade da taxa de juros ao gap do produto. Aí, você pode até fazer uma regressão que o produto seja igual a uma função do seu parâmetro de interesse. Então, só para dar um exemplo, também do trabalho que eu fiz com o professor Gilberto, nós avaliamos em que medida o parâmetro de suavização da taxa de juros, considerando uma regra de política monetária, ela influencia o NPL, a Non-Performing Loans. Então, a gente variou esse parâmetro que mede essa suavização, ou seja, quanto maior o Q, mais a taxa de juros vai ser atrelada à taxa de juros anterior. Então, variamos esse parâmetro de zero até 0,9 em intervalos de 0,1. Então, a gente pôde verificar aqui que, conforme a gente aumentava esse parâmetro, menor era o NPL que a gente obtinha. Ou seja, de novo, esse resultado tem que ser tomado com muita cautela. Não dá para você falar em causalidade aqui. É mais prudente você falar em correlação. Então, o maior parâmetro que está correlacionado a uma menor taxa, uma maior estabilidade financeira. e notem também que a gente obteve um R2 nessas regressões bem razoável. Então, superior a 84%. Agora, eu vou discutir um pouco como os bancos centrais... em que pé está hoje essa relação entre os bancos centrais e a modelagem baseada em agência. ainda você não tem praticamente nenhuma aplicação prática, exceto o caso do Banco da Inglaterra, que eu vou tratar logo à frente. Então, você tem uma ênfase maior em pesquisa. Dá para ver pelo número de working papers de bancos centrais diversos pelo mundo sobre o tema. Então, tem esse repositório aqui do BIS, onde vocês podem encontrar os working papers de praticamente todos os bancos centrais do mundo. E se vocês fizerem uma busca colocando ali como palavra-chave agent-based modeling, alguma coisa assim, vocês vão ver que há um número expressivo de trabalho sobre o tema. Ou seja, há um interesse, ainda que não haja ainda uma aplicação prática mais efetiva, você tem um interesse grande dos bancos centrais nessa ferramenta. O Banco Central do Brasil não é uma exceção, o DSGR é inabsoluto, você só tem alguns simpatizantes, eu, como eu, eu e mais dois, mais ou menos, tentando trazer um convencimento maior da utilidade dessa ferramenta. Você tem aí uma série de projetos que envolvem colaboração entre academia e policy makers. Eu vou citar dois aqui, há outros, mas eu vou citar aqui os dois mais importantes. O CRISIS, que ele procura avaliar o risco sistêmico, e o EURASI, que é o que eu mencionei lá atrás, que ele busca simular a economia europeia. Então, ambos possuem financiamento da European Commission, ou seja, tem um interesse público aí, de fato, nesse tipo de modelagem, e membros de bancos, de vários bancos centrais, eles atuam como consultores aí nesses dois projetos. Como eu falei, uma exceção a essa ausência de ABMs por parte de bancos centrais, é o Banco da Inglaterra. Ele é o que vem apresentando o maior número de aplicações práticas do tema. Então, tem dois trabalhos que eles incorporam de fato nas suas atividades, nas suas funções. E ambos podem ser lidos, estão explicados em working papers do Bank of England. Então, um é sobre corporate bonds e o outro é sobre o mercado imobiliário do Reino Unido. Então, esse do corporate bonds, então, notem que as simulações do modelo, elas reproduzem com uma certa fidedignidade, os retornos do preço. Então, as caudas são um pouco mais grossas na crise, que é essa linha mais roxa, não sei o que. A roxa não, não sou muito bom com cores, é um lilás. Mas, de todo modo, o resultado obtido pelo modelo, ele é muito mais próximo dos dados reais do que você obteria com um modelo de equilíbrio geral. Então, ele consegue reproduzir satisfatoriamente esse fato estilizado. Então, aqui eles fizeram um experimento de você aumentar a probabilidade de perda esperada e ver como isso afeta o rendimento desses corporate bonds. e aqui dá para a gente ver a esterese que a Esther comentou. Então, você tem um choque na perda esperada e o valor de equilíbrio desses rendimentos ele passa por um patamar superior. Principalmente, quanto maior o choque, maior o patamar, o novo patamar de equilíbrio desse risco. Então, como vocês devem saber, tem essa relação entre risco e retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, por isso que você tem esse aumento no rendimento quando você tem esse choque positivo na perda esperada. Então, aqui, o outro trabalho que é sobre o mercado imobiliário, então, como vocês devem saber, o setor imobiliário ele é uma fonte muito importante de risco sistêmico. A própria crise de 2008, um dos seus focos principais foi a securitização dos empréstimos subprime nos Estados Unidos, que acabou se alastrando em escala global. Então, de novo, dá para ver que eles reproduzem satisfatoriamente bem tanto o low-to-income, que seria o valor do empréstimo sobre a renda do cliente, quanto um low-to-value, o valor do empréstimo sobre o valor do bem que está sendo financiado. É bem claro que a reprodução do LTI é bem melhor do que a do LTV. E aqui eles fizeram um experimento de política de policy interessante. Eles queriam saber se a limitação do LTI, que impacto isso ia ter tanto no próprio LTI como no crescimento da carteira. Então, eles fizeram o seguinte, eles simularam o LTI como sendo um máximo de 3,5%, só que 15% das operações de cada banco poderia ultrapassar esse limite. Então, dá para ver que isso teve um impacto no launch, no income, como esperado, então valores de LTI superiores a esse limite de 3,5% diminuiu bastante e também você teve um impacto, ainda que não tão visível, no crescimento da carteira, no crescimento do preço dos imóveis. Então, aumentou a proporção de imóveis crescendo zero e até uma queda de 1%. Então, aumentos de 1, 2, 3%, eles se tornaram menores. Então, aqui, só para fechar, eu acredito que, então, modelos baseados em agentes, eles devem ser utilizados por bancos centrais, mas para atuar de modo complementar e não substitutivo a modelos DSGE. Eu acho que o DSGE ainda é uma ferramenta útil para a previsão de curto prazo. Então, você tem seu estado em T e você quer saber quais serão essas variáveis em T mais 1. O DSGE acho que ele cumpre bem esse papel. Agora, seria muito interessante usar modelos baseados em agentes para simulação de cenários nos quais seria possível você avaliar, por exemplo, o impacto de políticas. Eu acho que seria interessante você ter avanços aqui na calibragem desse modelo. Ainda tive uma conversa agora com o Marcelo, provavelmente ele vai detonar esse argumento, mas, como eu não falei com ele antes e já está aqui, então eu vou falar mesmo assim. Então eu acho que duas áreas têm muito a contribuir para isso. Uma delas seria a economia comportamental, que a Esther já falou, e a outra seria você utilizar o machine learning aplicado, combinado com a grande disponibilidade de dados que a gente tem hoje. Então isso seria muito bom para que você tenha agentes no seu modelo comportando-se de um modo mais próximo àquele de agentes reais. Então isso seria útil para tornar esses modelos mais imunes à crítica de Lucas. Então, voltando, lá no começo, aquelas lacunas da modelagem DSGE e analisando agora se os ABMs eles conseguem preenchê-las ou não. Então a primeira, que é não estimar uma probabilidade de ocorrência de crise, o ABM preenche parcialmente. Então ele não é um modelo quantitativo, ele não vai te dar uma previsão quantitativamente aceitável de probabilidade de crise, mas ele vai te dar quais são os determinantes da crise. Então ele vai permitir um melhor entendimento do que causa a crise, quais condições levam à crise. O DSGE não possibilita avaliar os impactos da crise, o ABM sim, principalmente através da incorporação de redes complexas, então você pode avaliar como o choque em um determinado setor, em um determinado agente, ele vai se espalhar pelos demais setores de economia, e finalmente o ABM, ao contrário do DSGE, ele sim apresenta políticas para que a gente possa amenizar ou neutralizar ou pelo menos amenizar a crise, uma vez que ele considera que a crise possa ter causas em dólar. aqui, mais uma questão que talvez o Marcelo possa usar como gancho, a gente pode até eventualmente criar uma ponte entre os dois tipos de ferramenta através da metamodelagem. era isso que eu tinha para passar. Muito obrigado, Michel. Como vocês podem ver, a gente está adotando, digamos, um mecanismo top-down. A gente teve a apresentação da Esther, que mapeou qual é o lugar que o ABM pode ter de uma forma diferente de entender fenômenos macro. Aí o Michel desceu, digamos, para um degrau inferior, entrando mais diretamente em ABMs, numa utilização mais ligada à área bancária ou monetária. E aí, agora, a gente provavelmente vai descer mais um degrau com o Marcelo, porque o Marcelo está bastante envolvido, digamos, com a parte operacional propriamente dita. Está muito próximo, eu diria, daquilo que é feito de melhor no mundo, em certos aspectos, com certeza, nessa fronteira. E aí, eu acho que a gente desce para um degrau que, digamos, seria, digamos, talvez o chão de fábrica, Marcelo, do ABM, que é muito bonito, quer dizer, é absolutamente sedutor, mas, para aqueles que se envolveram, como, por exemplo, o meu orientando, o Adriano, que vai defender hoje, esse chão de fábrica é extremamente trabalhoso, é extremamente difícil. Depois que a coisa está pronta, não é, Marcelo? É aquela maravilha, não é? Mas, bom, aí eu dei um testemunho pessoal, certamente outros são mais otimistas e mais bem dotados do que eu para lidar com esse chão de fábrica. Mas, só para dizer, quer dizer, que eu acho que ele tem, quer dizer, eu tive, quer dizer, até para fazer um relato, quer dizer, quando você apresenta essa abordagem, e a gente teve um grupo de pesquisa aqui no passado, quer dizer, a parte metodológica é muito sedutora, a parte tem um aspecto lúdico, né, de tratar o mundo, de tentar entender o mundo de forma diferente, mas eu tive vários alunos que, no âmbito de um projeto tentativo de iniciação científica, quando tiveram que colocar a mão na massa, viram que realmente o desafio é hercúleo. E essa talvez, enfim, por que eu estou fazendo esse depoimento até já me antecipando em relação a alguma coisa que a gente pode discutir depois? Uma razão pela qual, Esther, eu acho que a capacidade de reprodução ou de replicação, digamos, de angariar adeptos é que esse tipo de empreendimento ele exige, digamos, múltiplas competências. você tem que ser bom do ponto de vista do mapeamento, você tem que ser bom do ponto de vista de entender as relações teóricas, você tem que ser bom do ponto de vista da implementação. É claro que isso fomenta parcerias, é desejável que parcerias que aproveitem a divisão intelectual do trabalho aconteçam. A minha parceria com o Michel é isso, a minha parceria com outros co-autores que fazem IBM também é isso, então eu vou menos ao chão de fábrica do que eles, tipicamente. Então, quer dizer, mas tem essa dificuldade de combinar múltiplas competências, isso ao mesmo tempo favorece a firmação de parcerias, mas firmar parcerias não é tão trivial assim, sobretudo, também me dou bem com o Michel, a gente pensa de forma meio parecida sobre várias questões. Então, quer dizer, tudo isso para dizer que quando a gente vai para o chão de fábrica do meter a mão na massa, a coisa...